A imensa maioria das pessoas não dá a mínima bola para os sinais que emitem o tempo todo. E como marcas pessoais, você, eu, você, todos nós, acabamos sendo o resultado das experiências que a gente proporciona para as pessoas. E nessas experiências, os nossos sinais, não só os sinais da nossa roupa, do nosso visual, mas os sinais periféricos, esse conjunto todo que a gente se apresenta, fala muito sobre nós. Entrega muito sobre a gente. É sobre esse olhar que eu quero falar hoje para você aqui de marca pessoal, de personal branding, que é a minha grande paixão. Então, se você está me assistindo aqui no meu canal no YouTube, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para celebrar todas as terças e todas as quintas, ao meio dia a gente traz um novo episódio. E por favor, me deixa seus comentários aqui, porque eles são muito importantes para eu poder preparar outros episódios, fazer outras abordagens, trazer outros olhares para o tema da carreira, para o tema das marcas pessoais, principalmente para o tema que, para mim, é o mais importante para eu olhar para essa busca, que é a busca de realização para as nossas carreiras, realização profissional e realização pessoal. E hoje, o olhar que eu trago aqui é para a ideia de que todos nós, como marcas pessoais, somos, assim, uma espécie de instrumento multimídia emitindo sinais o tempo todo. E a gente não dá bola para esses sinais. A imensa maioria das pessoas não pensa sobre isso. E não acredito que você, assim, que eu vou falar agora sobre estilo, sobre moda, porque não é isso. É algo bem mais simples e eu acredito que tem um impacto muito maior na nossa representação como empreendimentos, na nossa representação como marcas pessoais, principalmente dentro das organizações ou para quem é profissional liberal, que tem em seu escritório, que atende gente e que faz reuniões. E hoje a gente faz reunião o tempo todo. Mas se você pensar, a gente diz muito com a nossa imagem, com as nossas experiências, com as nossas atitudes, a gente diz muito ao mundo quem nós somos, o que nós entregamos. A gente, de certa forma, entrega valores, entrega princípios, mesmo sem dizer nada, simplesmente com o nosso visual e com os sinais periféricos que nos acompanham nessas experiências. Se a gente pensar, nossa voz, tom de voz, diz muito sobre a gente. Em uma conversa a gente sabe se é um tom mais aflito, se é um tom mais arrogante, se é um tom mais tímido. Mas o tom de voz diz muito sobre a gente, a gente não vai se dar conta disso. E muitas vezes aquele colaborador ou aquela pessoa da equipe que vem nos falar, quando abre a porta e fala, a gente já entendeu boa parte do que vai acontecer ali pelo tom de voz. E a gente não se dá conta disso. Mas a gente emite sinais o tempo todo, porque nós somos como instrumentos multimídia, a gente tem a imagem que causa esse primeiro impacto nas pessoas, a gente olha e percebe rapidamente biotipo, a gente pode perceber o tom de voz ao complementar a pessoa, a gente percebe estatura, a gente percebe peso, que a gente faz associações o tempo todo. Essas associações podem nos tornar mais pesados, mais leves, mais profundos, mais rápidos, mais alegres, mais receptivos, o nosso sorriso. Esse conjunto todo entrega muito. Mas esse conjunto ainda tem muito do nosso biotipo e de coisas que a gente não controla. Talvez a nossa voz a gente não consiga controlar como deveria controlar. Altura, peso, talvez a gente não tenha total controle sobre isso. Mas a gente tem um universo maravilhoso para trabalhar nesse periférico. Guarde essa palavra que ela é importante. É o periférico junto a você como marca pessoal. A gente hoje, um dos exemplos é que a gente faz reuniões online o tempo todo. E a gente, desde a pandemia, a gente faz muito isso. E a gente não se dá conta, e essa maioria das pessoas não se dá conta, de que muitas vezes esse conjunto que está com a gente na reunião online está dizendo muito mais sobre a gente do que aquilo que a gente está falando. Quer um exemplo? Às vezes a pessoa está fazendo uma reunião online e está falando de qualidade. E está falando de, talvez, se apresentando e dizendo, se vendendo e dizendo assim, como é atento aos detalhes. Olha, eu sou meio perfeccionista nisso. Talvez seja até o meu defeito a pessoa defende. É muito comum isso. E aí a gente olha para o que tem atrás daquela pessoa e a gente vê que não tem nada de excelência naquela entrega. Às vezes a gente olha e tem uma porta aberta de um armário, tem uma roupa pendurada, uma toalha molhada sobre a cama, que a pessoa simplesmente não se deu conta. Ligou a câmera e saiu falando. E aquilo funciona como uma espécie de contradição para aquilo que a gente está dizendo. E esses sinais periféricos vão interferindo o tempo todo. Então, se você está me assistindo agora e está no seu escritório, dê uma olhada no que tem no seu entorno. Dê uma olhada para o que tem nas paredes. Dê uma olhada para a sua recepção, para o que tem na sua estande atrás, no seu sofá, na recepção, como é que as coisas funcionam. E olhe com critério isso e pense. O que esse conjunto fala por mim? Esse conjunto que está comigo entrega aquilo que eu gostaria de passar para as pessoas? A qualidade, a excelência, o esmero, os detalhes que corroboram aquilo que eu falo para os clientes ou não? Porque a gente percebe sinais de prosperidade, sinais de decadência. A gente olha o conjunto, a gente analisa. Olhe agora, por exemplo, o que tem sobre a sua mesa do escritório. Se você está no escritório, na sua casa, e faz reuniões na sua casa, olhe também e pergunte, se pergunte, se questione. Isso que está à minha volta, como está a minha mesa, fala sobre mim? Dá o recado que eu gostaria de dar para as pessoas? Porque a gente observa, se for fisicamente a reunião, a gente observa o que tem sobre a mesa. Eu já falei isso por aqui, mas repito, eu adoro entrar em escritórios quando as pessoas não estão. E dar uma olhada sobre as mesas, sobre as baias e observar o que tem sobre as mesas. Porque o que tem sobre as mesas diz muito sobre aquelas pessoas. Parece que no trabalho a gente passa 8, 10, 12 horas num lugar cercado de pessoas, recebendo outras pessoas, fazendo reuniões, e a gente não se dá conta o quanto esses sinais sobre a mesa vão contando um pouco da nossa história. O que a gente não se dá conta é que, às vezes, o que está na mesa está contando uma história muito diferente do que aquilo que a gente está argumentando, daquilo que a gente está falando. E eu gosto muito de uma frase que marca isso, que é o que você faz, ou seja, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. E acredite, quando a gente está falando, esses sinais estão corroborando ou estão destruindo aquilo que a gente está fazendo. Então, faça esse olhar sobre a sua mesa, faça esse olhar sobre o seu escritório, faça esse olhar sobre o seu computador, faça esse olhar sobre as suas redes sociais e olhe como você se apresenta e faça a seguinte pergunta. A forma como eu me apresento vende o meu projeto? A forma como eu me apresento diz ao mundo como verdadeiramente eu gostaria que o mundo me conhecesse? Pense nisso. Analise, grave uma reunião online sua e depois analise o que tem atrás de você no armário, as representações. Às vezes a gente descobre coisas sobre as pessoas fazendo uma reunião online. A gente olha a estande e vê um troféu, a gente vê um livro diferente e só aquele sinal daquele livro a gente pensa assim, esse sujeito leu o mesmo livro que eu, essa pessoa deve gostar daquilo também. Então, tem uma ligação ali. A gente deveria olhar com bastante frieza isso e fazer um diagnóstico. Tudo que está comigo, que não é só a minha roupa, a minha apresentação, o meu cuidado, o meu visual, o meu cabelo, os meus óculos, minha barba, meu jeito de se apresentar, que vende. Esse conjunto atrás é poderoso para poder corroborar aquilo que você diz ou para tornar a sua fala totalmente contraditória. Pense que esse conjunto de experiências fala por você. Esse conjunto de experiências deveria ser intencional para ajudar as pessoas a lhe reconhecerem por aquilo que você gostaria de ser reconhecido. Pense muito nisso. Me diga aqui, por favor, deixa nos comentários se isso fez sentido para você, se isso lhe desperta um outro olhar, alguma curiosidade sobre o tema das marcas pessoais, porque a cada semana, a cada terça e quinta, eu trago um novo olhar, uma nova reflexão para esse tema que é a grande paixão da minha vida, que é personal branding. Fica com Deus e até o próximo episódio. Fica com Deus e até a próxima.